...temporada 2022 do nosso Bolão FC. Puxa, o Mauro vai gostar. A gente vai começar aqui a dar palpite, quem vai ser campeão, quem vai dar o jogo, a galera adora. Então já vamos abrir com o Bolão FC da Copinha. Quem vai ser o campeão da Copinha? Eu já vou abrir aqui, hein? Eu já vou abrir. Eu, se fosse você, que gosta de cantar a musiquinha, cantaria até amanhã, meio-dia, porque ela vai acabar. O Palmeiras será campeão. A musiquinha tem prazo de validade. Vai dar palmeiras! Vou nele, Pascoal? Vou nele. Mauro nobre! Mas você vai no carro, você apira agora esse tipo de... Olha, quando você fez as... Mauro nobre, vai contigo. Quando você abriu o programa com as manchetes, dizendo que, inclusive, você foi incisivo, que nós vamos dizer quem vai ganhar o Campeonato Gaúcho, quem vai ganhar o Carioca, quem vai ganhar, como se tivesse bola de cristal aqui. Eu falei, gente, por que eu não pedi uma folga hoje para Chico Vargas? Ô, Chico, me libera hoje e tal. Meu Deus! Você vai ter que folgar o ano todo, que vai ter palpite todo programa. Toda hora vai ter, né? Vai ter palpite toda hora aqui. Acho que a musiquinha acaba também. É, olha aí, o Mauro nobre está comigo, vai dar palmeiras campeão. Pascoal! Palmeiras! Palmeiras! A musiquinha vai para o saco amanhã. É melhor fazer outra, porque essa daí já era. É, Zinho, é Tetra! Ah, depois de tudo que eu falei, há necessidade. Há necessidade. Eu acho que o Palmeiras... É, eu acho que o Palmeiras é o favorito. Vai ter o jogo, claro. Óbvio. Mas tem que dar uma opinião, e eu não vou fugir dela, né? Boa. Mesmo que os caras de plantão aí das mídias sociais começam a xingar a gente, mas eu não vou fugir da minha opinião. Para mim, o Palmeiras vai ser campeão. Muito bem! É isso aí. Então, se acostume, a galera gosta, porque eles ficam lá printando, ficam gravando. Quando a gente erra, bota em tudo quanto é lugar. Quando a gente acerta, não sai em lugar nenhum. Esquece, né? Mas tudo bem, esquece. Faz parte da brincadeira, e a gente se diverte. O Mauro Naves quer dar o placar e tudo, pô. O senhor quer dar o placar, pode ficar à vontade. Coisa do Zinho lá. Quero não. Quero não. Olha só. Pô, me mandou uma mensagem aqui, pô. Pensei que ia ter placar, pô. Tá bom. O senhor sabe que... Mas é para fazer isso mesmo com ele, produção? O que é isso? 1 a 0 Palmeiras, Zinho. Pronto? É 1 a 0 Palmeiras. Gol do Hendrick. Eita! Aí, ó. E aí vão mudar de ideia e vão levar o menino para o Mundial. É, olha aí. Isso é uma maldade. Já vai fazer isso com ele agora, produção? É melhor a gente fazer depois do jogo, de falar do Corinthians. É isso ou faz agora, logo? Ih, rapaz. Então já é dose forte de palpite, hein? Tem mais palpite? Ah, tem agora. Já é na lata. Aí é na lata. É na lata. Isso. Ontem o Paulistão foi aberto com o jogo antecipado da quinta rodada. Novo Horizontino 0, Palmeiras 2. Amanhã teremos Botafogo e Santandré. Teremos o Corinthians estreando contra a Ferroviária. São Paulo estreia no meio de semana. Santos também e tal. Aquelas coisas todas. Bragantino também e por aí vai. Bolão FC. Palpite. O São Paulo defende o título. Quem vai ser o campeão paulista de 2022? Palpite. É tetra. Quem vai ganhar o paulistão, na sua opinião? O seu palpitezinho. Olha, o Palmeiras para mim é o forte, né? O time montado. Mas muitas competições, né? Tem esse Mundial na cabeça dos jogadores. Bragantino. Bragantino! Vou até botar o caderninho aqui para não falar que eu copiei. Não, não, não. Aqui, ó. Eu copiei ninguém, não. Já tinha escrito aqui, tá? Você viu? Vai, escreveu. Então pode falar, presidente. Mostra o caderninho. Mostra o caderninho. Olha aí. Olha aqui, ó. Bragantino. Está escrito ali, Bragantino. Está escrito? Está lendo aí? Campeão paulista, Bragantino. Já tinha posto. Olha só. Para não falar que eu copiei o Zinho, que eu quero fugir da sua cidade. Botei logo o Bragantino aqui. Bragantino, Bragantino. Está escrito Bragantino ali no caderninho do Mauro, eu garanto. Olha ali, Bragantino. Você sabe por que bota o Bragantino, fala o Bragantino? Porque se errar, ninguém vai pegar no pé. Ninguém vai pegar no pé. Entendeu? E se acertar é pule de ideia. É pule de ideia. É consagrado. É, você vai para a grubo com esses caras aí, João. João, se vai para a grubo com esses caras, olha a cara daquele lá. Olha a cara desse artista aqui. Isso é uma testa. Aquele outro quer fugir da responsabilidade. Aí fica nesse negócio do Bragantino. O senhor tem toda a razão. Não, eu acho o time do Bragantino bom. O time do Bragantino está montado. E está montado. Está montado. Eu vou para a grubo com essa resenha desses caras. O senhor faz para a grubo também ou não? Eu sou um baita artista, rapaz. Isso é coisa de artista. É artista. Mas você acha que eu vou dormir no barulho desse? Não vai não, Pascoal? Não, o favorito é o Corinthians para ser campeão paulista. Corinthians? É, para mim é o Corinthians favorito. Os ínfos falam, o Palmeiras tem competição, um monte de uma em cima da outra. Tem um monte de competição. E o Corinthians vai jogar na raia livre. É, Guia, nos aproximando com o distanciamento, mas estou aqui fechado com o Pascoal.